Agora se pode dizer que o país é soberano em termos de infraestrutura digital, com a apresentação oficial nesta quarta-feira do novo sistema CCTLD, que permite desenvolver o controlo e gestão do domínio .ao. De acordo com o diretor do Instituto Nacional da Sociedade de Informação, André Pedro, com o domínio detido pelo governo de Angola, haverá maior controlo e segurança da atividade governamental, individual, empresarial e comercial exercida na internet. Foi o que eu disse no princípio. Doravante, nós estamos a assegurar que qualquer endereço que apareça na internet com terminação.ao está sob total controle do governo de Angola, para garantir e até mitigar as tentativas de burlas a nível da internet. O que aconselhamos é que façam uso de endereços que sejam .ao. Aqui há garantia que, em caso de litígio, em caso de burla, o governo de Angola pode pôr a mão para ajudar na resolução desse deferendo. Evitem contratarem serviços de plataformas desconhecidas. Evitem contratar serviços com plataforma de contaminação desconhecida por nós, porque o governo de Angola garante agora a segurança da presença na internet de todos nós. O ministro das Telecomunicações destacou o resgate da soberania digital como uma vantagem com a preparação do país para muitas transformações inovadoras. A nível internacional, passaram a saber que é uma empresa angolana, é uma startup angolana, é um domínio angolano, e com isso estamos também a contribuir para anunciarmos o nosso país, para mostrarmos ao mundo aquilo que realmente nós estamos a fazer. não só no domínio tecnológico, mas também noutros domínios, da economia, porque dessa forma as nossas empresas poderão se fazer anunciar, poderão estar presente neste grande universo que é o mundo cibernético. Com o novo formato, já habilitado a preços que vão de 5 mil kwanjas a 35 mil kwanjas, este diretor de operações que atua no setor da STIC, destaca as vantagens para as empresas. O senhor engenheiro André disse com muita clareza e muita propriedade que as habilitações de domínio serão rápidas, o que é excelente, ou seja, não teremos mais que esperar duas horas. Pagamento também de forma automatizada e simplificada, o que também nos facilita, ou seja, não preciso mais ir a um banco fazer um depósito. Esse formato digital de carteira é excelente, porque imagine, vai trazer mais segurança, vai trazer mais fiabilidade, e principalmente esse ponto único de contato vai tornar mais fácil e mais transparente as tratativas de domínio. A partir de hoje, todo cidadão ou empresa que comprar algum domínio em alguma instituição que não estiver homologada pelo Instituto Angolano da Sociedade de Informação, poderá correr o risco de ver desativado o seu domínio, ser burlado ou ainda perder os seus dados. A regra aos interessados em ocupar algum sítio no espaço digital do governo de Angola é obedecer aos seguintes protocolos .gov.au para instituições governamentais .org.au para organizações sem fins lucrativos .edu.au para instituições educativas e culturais .ceo.au para negócios e .ait.au para massificação de iniciativas de tecnologia. . 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